Olha, a porta ficou verde, hein? Agora a gente pode sair, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita penda. Ah! Ai, que susto! Mata! Sai daqui sem cara! Vai pro diabo, vai pro quim dos infernos. Olá, meus amigos, eu sou o Vô e hoje vamos jogar Human Farm, mais um jogo de terror aqui no canal. E vamos começar mais essa gameplay e vamos embora! Beleza, pessoal, já dei o play aqui já, tamo no jogo já. Que isso que a gente tá, um buraco? Já começamos numa caverna já, é? Oxe, meu Deus, o que é isso aqui, pessoal? Isso é o que eu estou pensando? Minha Nossa Senhora, pessoal, se isso for o que eu tô pensando, então a gente é um cocôzinho, é isso mesmo, pessoal? Minha Nossa, que jogo! Olha, a gente pode andar, a gente pode caminhar. Então é isso, pessoal, a gente é um cocôzinho caminhando pelas tripas cagaiteiras de um sujeito prestes a ser jogados num vaso sanitário. Deve ser isso, né? A gente tá se arrastando, andando pelas tripas. Meu Deus, pessoal, nesse jogo de terror a gente é um cocô, é isso mesmo? Não me avisaram. Eu não li o roteiro. Opa, já apareceu um negócio ali, hein? Eita, pessoal, é o botão, é o botão, chegamos no final, chegamos no fim. Daqui pra lá é só cair, com certeza, ok? Opa, peraí. Entrar no buraco? Meu Deus, com certeza, vamos sair daqui. Eita, não dá o barulho. Ih, caímos, caímos no chão. Caímos e caímos num canto estranho, pessoal. O que é isso aqui? É uma sala. Olha lá, lá está o furico ali, olha o tamanho do botão do bicho. Minha Nossa Senhora, fomos arremessados para aquele... Ai, que susto, o que foi isso? Olha só, é um elevador, pessoal. Então, nós estamos num elevador, então, hein? A imagem do jogo é meio ruim, mas é assim mesmo, né? Poxa, o que é isso aqui? São pessoas? Meu Deus, são pessoas, pessoal. Ah, então isso aqui é uma fábrica de clones. Nós somos um clone, pessoal. Meu Deus, viu? Quando nasce do furico, meio estranho, né? Meio estranho esse negócio, mas a gente vai resolver essa situação já já, não é possível. Estamos chegando num canto aqui, olha a porta lá em cima ali, olha. Como é que a gente vai subir lá em cima? Aí tem a escada, ai, ai, está subindo, está subindo. Subindo, chegamos. Beleza, pessoal, estamos aqui no nosso quartinho agora aconchegante. Saímos daquela tripa, casa inteira, e entramos na... Meio sujo aqui, né? Meio esquisito, né? A porta não abre, tem um vaso sanitário, tem uma pia, tem uma cama, o que é isso aqui? Rosquinha, né? Eu posso comer isso aqui, será, hein? Isso parece irresistível. Com certeza! Hum, eu estou morrendo de fome, eu preciso muito comer isso. Então vamos comer, pessoal, já que o rapaz está com fome. Ai, meu Deus, o que foi isso? Eita, aconteceu agora, não podia comer não esse negócio, não? Meu Deus, pessoal, agora lascou mesmo, viu? Eita! Abriram a porta, hein? E o negócio está pegando fogo, o que é aquilo ali? Fogo? Deixa eu ver aqui, nada ali. Meu Deus, pessoal. Esse negócio aqui está meio esquisito, hein? Olha, derrubou uma porta aqui já. Deixa eu ver o que tem pra cá primeiro. Oi! Meu Deus, que susto! A porta do nosso quarto fechou. Um barulho muito estranho. Foi só isso mesmo, foi só isso mesmo. Vamos ter calma, vamos ter calma, pessoal. Vamos descobrir o que é isso aqui, né? Cáutio, cáutio, hein? Não pode passar por aqui ainda, não? Olha, tem que decifrar um código aqui, hein? Qual será o código aqui, hein? Imagina se eu acertasse na primeira, hein? Não, claro que não, né? Ia ser fácil demais, pessoal. Vamos desvendar esse mistério. Pelo que eu estou vendo, então, a gente vai ter que descobrir um código, né? São quatro dígitos. Quatro. Ai! Meu Deus! Essa porta fica só abrindo e eu tendo susto. Ah, a porta no chão, algum bicho sai daqui de dentro, hein, pessoal? Oxe, escutei um barulho. 667, está fechada. Meu Deus, tem alguém aqui dentro, olha. Tem alguém gritando aqui dentro. Calma, meu amigo. Calma que eu vou dar um jeito de tirar a gente daqui. Não é possível, pessoal. Que nem uma porta dessa vai abrir, não? Como assim? Essa aqui no chão. Olha a lanterna, pessoal. Pega, pega. Você encontrou uma lanterna no chão. Muito bem. Essa lanterna iria ajudar você a olhar no escuro. Beleza. É o que as lanternas fazem. Vamos pegar. Já acendi, já. Todo canto que a gente vai, tem uma desgraça, né? Olha aqui, ó. Tudo sujo de sangue. O teto cheio de poeira. O negócio aqui é meio insalubre, né? Esse ambiente aqui. Definitivamente, a gente vai ter que dar um jeito de sair daqui. Opa, achei um cartão, pessoal. Que tá escrito assim. Eles são monstros. Criando humanos para comê-los. Meu Deus, pessoal. Para comê-los e usá-los como energia. Estou perto de decifrar as frases. Eu ouvi um deles dizendo. Vou fugir desse inferno hoje. Eles dizem sempre a mesma coisa. O guardião da porta conhece o segredo. Os números são estranhos. Mas o padrão é claro. Some as histórias e dobre a glória. Isso levará ao caminho que você busca trilhar. Então, é um incógnito, né, pessoal? Isso aqui é o segredo, pessoal. O segredo para abrir. Calma, meu amigo. Já vai. Tem a calma. A hora mais. Fica só perturbando. Calma aí que eu vou abrir, 701. Meu Deus, tem muito barulho aqui, hein? Isso aqui, o quê? Opa, uma arma, hein? Pega. Viu que tá uma pequenininha? Você encontrou uma arma no chão. Graças a Deus. Essa arma vai lhe proteger dos inimigos, das criaturas. Beleza. Então, vamos lá. Peguei a arma já. Agora tô armado. Cadê a arma? Calma, meu amigo. Isso não fica só perturbando. Não vai sair, não. Não vou soltar, não. Não vou soltar você. Vamos ver o que tem aqui dentro do nosso quarto, pessoal. Vai que vai ajudar a gente a pegar alguma coisa, né? Nada no vaso sanitário, nem na pia. Aqui não tem nada. Mas diz que o número das portas, a gente tem que dobrar. Então, tem que somar. 666. 666. 702. 667. Calma, meu amigo. Fique calmo aí. 701. Vai ter que somar esses números todinho, hein? 668. E aqui, tem número aqui? Tem, 700. A porta tá no chão, mas ainda tá valendo, eu acho, né? 700 mais 669. Beleza. Então, vai ter que somar todos esses números. E depois multiplicar por 2, pessoal. Essa é a conta. Eu vou ter que notar. Peraí que eu vou ter que notar. Peraí. Beleza, pessoal. Já fiz a conta aqui na calculadora. E deu 9.546. Então, vamos colocar aqui, né? Beleza. 9.546. Vamos lá, pessoal. 9.546. Aí, pessoal. Ai! Ai! Já vi isso! Mata! Ai, do meu desgraça! Meu, nossa senhora! Que susto! Meu Deus, pessoal. Esse monstro aqui, hein? Que susto enorme esse bicho me deu! Tem vários deles aqui, hein? Tão dormindo, né? Peraí que eu vou acabar com vocês aqui agora. Ah, não tem estresse. Vamos acabar com tudinho. Mata não, pessoal. Já estão mortos, eu acho, né? Isso aqui é o quê? Que máquina estranha! Hum! Eu acho que essa máquina vai abrir a porta que está trancada do outro lado. Beleza, então. Vamos abrir a porta aqui, então. Não, fez foi apagar a luz todinha. Agora eu me lasquei mesmo. Se esses bichos se mexer, é muitos. Quantas balas eu tenho ainda? Eu gastei 11 balas e são 100. Beleza. Mara que não venha mais bicho pra cá. Eu não vou soltar esse cara, não. Ele é muito chato. O que é isso? Que barulho é esse? Ai! Meu Deus! Está aqui de novo. Mata! Mata! Não morre, não? Isso! Meu Deus, sumiu! Os bichos somem. Onde é que esse bicho saiu, pelo amor de Deus? A porta ficou verde, hein? Agora a gente pode sair, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, penga. Ai, que susto! Mata! Sai daqui, sem cara! Vai pro diabo! Vai pro quinto dos infernos! Matamos mais um! São quantos, hein? Minha nossa senhora! Os bichos não têm cara, não. Ai! Ai, cadê ele? Cadê ele? Cadê? Ai, está aqui! Mata! O bicho fica tremendo, ué! Mano, está correndo! E ele corre! Meu Deus, foge! Não, acabou minhas balas! Acabou minhas balas! Pensava que eu tinha gastado 11, mas eu só tinha 11 na saída. Vamos lá, a saída aqui, ué! Aí, pessoal! Ganhamos! Fugi! Oxi! Foi isso! Eu passei, mas o bicho me matou no final, foi? Mas deu certo, pessoal. No final, a gente ganhou. Então é isso! Então é isso, meus amigos! Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal, porque agora, meu amigo, agora eu vou embora! Tchau!